E minha garagem tá um cemitério de nave Tem tenera, tem ducati e também tem kawasaki É sexta-feira, vou dar o jet na cidade Já liguei os de verdade, é baile na comunidade E no bailão, nós anda trajado de Nike As bebê fica na guarda e sabe que o pai tá online Passei na Nike, já lancei meus kit chaves Pra quem me viu de magrela, hoje pausa na minha Tiger E na melhor vai encostar os falsidade Pagando de simpatia, mas eu sei quem são os fraudes E no meu peito eu carrego os de verdade Quem sempre esteve comigo e me ajudou na pior fase E minha garagem tá um cemitério de nave Tem tenera, tem ducati e também tem kawasaki É sexta-feira, vou dar o jet na cidade Já liguei os de verdade, é baile na comunidade E no bailão, nós anda trajado de Nike As bebê fica na guarda e sabe que o pai tá online Passei na Nike, já lancei meus kit chaves Pra quem me viu de magrela, hoje pausa na minha Tiger E na melhor vai encostar os falsidade Pagando de simpatia, mas eu sei quem são os fraudes E no meu peito eu carrego os de verdade Quem sempre esteve comigo e me ajudou na pior fase DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas